Olá, meu nome é Arlan Sarlan, eu sou Cosme Elias, eu sou de Barazili, eu sou de Portugal, eu sou de Madinata, Porto, eu sou de Adros, eu sou de Fushab, eu sou de Alim Ischimai, ou de Al-Muzika, ou de Al-Ribi e Al-Ribi. Ana Adrus Orhata Alfani Binafsi Ana Adrus Orhata Alfani Binafsi Ana Adrus Orhata Alfani Ana Adrus Orhata Alfani Ana Adrus Orhata Alfani Ana Adrus Ana Adrus Ana Adrus Ana Adrus Ana Adrus Ana Adrus Ana Adrus